E aí galera, como é que passaram a semana? Estamos aqui hoje novamente com os lançamentos da semana Acabamos de receber aqui alguns calçados sensacionais E a gente já vai iniciar a apresentação aqui Mas antes, não se esqueça daquele feedback que a gente pede pra vocês aqui em todos os vídeos Que nos ajudam a sempre trazer conteúdos aqui pra você E se você nos acompanhar até o final, fica ligado que tem uma surpresa Então, bora lá galera! Iniciando aqui então galera, os lançamentos da semana que está demais Tem muito calçado bonito aqui hoje Nos acompanha até o final Tênis yate tem bota, tem sneakers Então vamos iniciar pelos tênis yates Que é pra você que curte aquela vibe casual Pra colocar aquela bermuda no final de semana Pra curtir o verão com estilo Uma calça de sarja e um jeans vai cair muito bem também Uma cor nova que nós vamos apresentar aqui agora É esse tom de azul claro Que ficou muito bonito nesse camurça premium Com esse solado claro trazendo essa proposta Bem style pro calçado E também, pra você que não curte essas cores Um pouco mais chamativas Nós temos também aqui ó Este lançamento Que é no notebook cinza Uma cor neutra Pra você também montar diversas combinações E aí, utilizariam alguma dessas tonalidades? Deixa o feedback pra nós e vamos aqui pro próximo lançamento E o próximo lançamento aqui galera É uma bota que nós apresentamos no vídeo passado E o editor, solta pra nós aquele trechinho do vídeo de Diana Jones Pra galera entender do que eu vou falar aqui agora Assiste aí galera Então, o lançamento é esse aqui A nossa nova bota Wind Blue Olha que bota bonita Agora nesta nova tonalidade Que é um cor stone de caramelo Com uma proposta casual também Pra quem curte essa pegada de bota um pouco mais rústica Pra utilizar no dia a dia Pode apostar nesta nova versão da Wind Blue Que está demais Solarão tratorado de borracha Pra você curtir aí o dia a dia Com resistência e conforto E também temos uma novidade aqui Que vocês nunca viram na nossa coleção Que é a nossa linha de botas Ankle Bull Ankle Bull faz parte da família Ankle Boots Que são botas abaixo do tornozeiro Ou na linha do tornozeiro ali São botas de cano curto Você pode encontrar versões com a pegada casual Tanto com a pegada social também Esta aqui é pra você que tem um estilo casual E gosta de se diferenciar no dia a dia Porque ela traz essa cor vintage Essa cor muito bonita Esse couro whisky Está sensacional E você vai encontrar somente na coleção da Barcelona Galera E também disponível no couro camurça preto Que também ficou muito legal Neutra Pode combinar aqui com diversas tonalidades de caos Porque ela traz esse solado mais claro aqui Mostrando a casualidade E a versatilidade desse produto aqui E aí, curtiram? Já sabiam da nossa nova coleção da Ankle Bull Então, corre pro site O link está aqui na descrição Antes de eu iniciar os sneakers, galera Lembra que eu falei que tem uma surpresa? Então, 10% em todo o site da Barcelona Design Lançamentos 10 É só você digitar lá no carrinho de compras E garantir um desconto especial Voltando aqui para os lançamentos da semana Temos aqui um novo Star Bull Que é o novo sneakers da Barcelona Está bombando, galera Esse tênis Ele traz essa proposta casual E tem várias cores no nosso site Eu vou mostrar aqui O que nós recebemos essa semana E as novas tonalidades dele Inteiro no couro marrom chocolate Consolado chocolate também Fazendo essa proposta monocromática E neutra pro dia a dia Temos aqui também, ó Agora a versão do couro gelo Com o detalhe azul no calcanhar Trazendo aqui um destaque Uma proposta inovadora Pra você se diferenciar E trazer aqui um estilo moderno também Pro seu look Saindo das cores básicas Pra completar aqui também Se você não curtir azul Tem com detalhe verde também, ó Uma cor bem verão Pra você curtir os dias quentes Vai cair muito bem com bermuda Com sarja Pode apostar Que ele traz essa proposta casual E sem falar que o Zikers Está muito bonito, viu, galera? Esses recortes deles aqui 100% artesanal Trouxe uma proposta muito legal Pro Zikers E pra finalizar Claro que tinha que ter um Star Com acabamento estonado Porque é um dos Zikers Mais desejados da Barcelona Nós temos em nossa coleção Outras versões estonadas E nós desenvolvemos aqui Um Star Estonado Com acabamento Bordeaux Na parte de cima A logo dourada Solado de 4 cm Do Star Fica muito legal E traz um estilo Bem despojado Colocar aquela calça Solado de sarja Bem estruturada Barra dobrada Em cima do tornozelo Um jeans rasgado Fazendo uma composição Com esse tênis aqui Fica show também Pode apostar Que não tem erro Então, galera É isso aí Lembra da surpresa Lançamento 10 Pra você garantir O seu Barcelona Agora Com 10% de desconto Qualquer modelo Da nossa coleção É só você Inserir o cupom Lá no nosso site Agradeço aqui A presença de todos A participação Não esqueça do feedback E fala aí Dos lançamentos Qual faz mais Seu estilo Qual você mais curtiu Aguardo todos vocês Lá no nosso site Qualquer dúvida Manda aqui embaixo Pra nós Valeu, galera Tamo junto E até a semana que vem